Música 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 E sentir o desejo O gosto do beijo Que eu sei Essa uma ceja Que não dá pra você Que eu ejo Música Música Chega mais pra cá Deixa eu te amar E meu nome é assim, chega perto de mim E meu nome é assim, chega perto de mim E meu nome é assim pra você provar Chega perto de mim, deixa eu te amar Meu amor não quis nem me imaginar E meu nome é assim, chega perto de mim E meu nome é assim pra você provar Eu só tava esperando você chegar Mas eu tô contínua até a gente começou Já estava muito chegando a hora lá Mas eu tô contínua lá e a chama só pra mim Eu não quero continuar E ninguém tem esse meu celular Nada pode ser mais e sem dar Comparado igual o amor do meu pra lhe dar Você faz o que tem que entender E aqui eu me envolvi com você E dá um tempo se não eu tô vendo E o nosso amor não vai acontecer E chega mais pra cá, deixa eu te amar E meu nome é assim, chega perto de mim E eu tô contínua pra você provar E o meu nome é assim, chega perto de mim E eu tô contínua até a gente Hoje mais não, hoje eu contrato a rapaziada pra fazer junto comigo. Ele vai tocar amanhã aí com... Não, mais gente aqui na rapazinha. Gente, adorei. Ele é talentoso demais. Ele é talentoso demais, tudo ele... Agora ele tá soltando a voz, viu? Olha, começa na tela...